Aquecendo Pode balançar Vai aquecendo Ansia suja, só mexe o bumbum Aquecendo Vai aquecendo Aquecendo É o pique novo, vai! DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Vamo'llu, vamos, 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 vamos Aquecendo Aquecendo O pique novo, vai! Aquecinga Aquecinga O pique novo, vai! Aquecendo Aquecue'? Como se aqueasa Aquecer aqueibal! Aquecendo Pode balançar Vai aquecendo Aquecendo Vai aquecendo DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Vamo, 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 lé, eu vou mandar sequência do peru Aqueciendo, vai, aqueciendo, 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 é o pique novo, vai Aqueciendo, 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 é o pique novo, vai Vem, vem Toma a sequência de um Vapo, Vapo, Vapo